He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O moleque soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu não fiz! Ó, se fudei, por enquanto! Ela me segue, porra! Codorna, obrigado pelo seu sexto mês! 2020 pro Codorninha! Obrigado, Codorna! Corno! Cara, eu não entendi! Ó, eu fiz isso agora! Na próxima eu não faço isso porque ela não vai deixar eu fazer isso! E assim vai! Vamos rodar! Até o inferno! E eu não vou conseguir! Eu vou colocar o bastão do menino maluco e é isso aí, véi! Lunar rola-louca! Foda-se! É esse boneca aqui! É menos dano, mas é sentimento! Obrigado, Codorna! Tamo junto, véi! Hawks, obrigado pelo... CJ, obrigado pelo seu donate, viu? Meretit! Pau no seu cu! Aaaaah! Vai, Corno! Obrigado, filha da puta! Vamos ativar o arápia dupla! Aaaaah! Uhuuu! Og gameplay, mamãe! Obrigado, Gaze! Rapaz! A perninha! A perninha andou! Só pisou no meu pé! Corno, ninja do caralho! Oh, meu Deus do céu, cara! Que boneco ridículo, velho! Que herói merda! Cara, eu que tô jogando essa merda! Não tem necessidade, véi! Cara, nunca mais eu jogo nada do Ninja Guardian atual! Nada! Nada! Absolutamente nada! Enquanto for essa bosta de câmera, essa bosta de personagem que não sabe fazer o movimento, vai tomar no cu, pô! Que ninja... Sei lá, véi! Bigobal! Foda-se! É isso aí! Vai pra furar essa rapariga na peixeira, seu corno! Só pra isso, véi! Meu Deus do céu! Ele tava bem, agora ele fica um lixo! Isso! Vai, vai! Vem pra cá! É! Joga essa rapariga no chão! Vai tomar no cu, meu irmão! Isso! Eu paro! Menino, o bagulho é recheado, hein! Hã? Cara, eu mandei ele pular, pô! Virado no caralho! Furar essa puta no meio! E ele... Ele decidiu fazer o quê? Enlouquecer, pô! Tá usando droga, caralho! Ele... 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 Defende! Faz qualquer merda, meu irmão! Pelo amor de Deus! Vamos! Cara... Ele não fura o boneco, né? Cara... Cara... Qual a dificuldade dele fazer um comando que eu tô mandando, véi? Qual a dificuldade dele fazer um bagulho que eu tô mandando ele fazer? Sei lá, véi! É sério! Cara... Douglas... Eu até ativaria, Douglas, mas não dá, véi! Não dá! Não dá! Não dá! Esse boneco... Ele só trabalha na base, sei lá, véi! Não tem mais boneco aqui pra gente pegar a capina, véi! É, foda-se! Agora sou eu e você, meu gostoso! Foda-se! Isso! É só isso, Denari! Ah, viado! Só soubesse disso antes! Obrigado, véi! Obrigado pelo seu segundo mate sub, meu grande companheiro Denari! Uma chuva larápia pro nosso queiro no Denari, por favor! Eu queria pegar HP, Renzon! Obrigado, caralho! Cara, ele demora duas horas pra fazer um comando imbecil! É isso aí, véi! Não tem como! Ela agarra o cara! Agarrou, fodeu! E é isso! É isso! É isso! O meu boneco é um lixo! O meu boneco é um lixo! É como se você tivesse CH! Pegou no Japão, botou uma espada na mão de um mendigo e falou Olha! Segura isso aqui! Toma essa porra dessa espada e faz uma porra de omissão que eu lhe dou uma quentinha! O cara não vai fazer porque ele nunca mexeu numa espada, meu irmão! Tomar no cu, véi! É a mesma coisa do meu boneco! Botaram um corte de cabelo, um colã e uma máscara e deram uma espada pra esse filha da puta! A troco de quê? De nada! Vai tomar no cu! Aí tem aquela rapariga loura ali! Iiii! 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 Dá um raio de valor pra esse cara, pô! Essa porra é morrer, meu irmão! Dá pra isso, véi! Isso que me... Isso que dá na minha alma! Na minha alma! Ele fazer essa merda!